Agora uma notícia preocupante. O Sindicato de Motoristas de Ônibus de Ribeirão registrou 64 ataques a ônibus do transporte público desde janeiro, resultando em uma média de quase um caso de vandalismo por dia na cidade. Esses ataques, na maioria das vezes, são feitos por jovens. Eles pegam rabeira, quebram placas e atiram pedras nos coletivos. O prejuízo atrapalha a população que depende, claro, desse serviço. O pró-urbano afirmou que o problema é de segurança pública e que está formalizando denúncias para cobrar providências junto às autoridades cabíveis.